Houve um tempo em que tudo era escuridão, uma era governada por dragões eternos, até a descoberta do fogo, o despertar da primeira chama e o aparecimento dos primeiros lords. Os lords lutaram juntos e com a ajuda do dragão traidor derrotaram e acabaram com o reino dos dragões eternos, essa guerra ficou conhecida como a guerra do fogo. Nos anos que se passaram após a guerra do fogo, a luta continuava para a extinção total dos dragões. Gwyn, o Lord da Luz Solar, controlador de raios, treinou não apenas os melhores e mais temidos cavaleiros, mas também seus filhos para que eles continuassem a luta contra os dragões remanescentes. O primogênito do Lord Queen herdou do pai todo o seu poder e era aclamado como o verdadeiro deus da guerra e comandava as forças do reino contra os dragões. Até que um dia algo acontece, o deus da guerra, o filho do poderoso Lord, sacrifica seu legado e se junta aos infames inimigos do reino, os dragões. O rei sem nome foi um dia um deus da guerra matador de dragões, até sacrificar tudo para se aliar aos dragões ancestrais. O primogênito do sol foi um dia um deus da guerra, até ser destituído da sua posição como punição por suas tolices. Não é para menos que seu nome se perdeu nos anais da história. A CIDADE NO BRASIL Mas qual foi o motivo que levou o filho do Lorde a trair seu pai e o reino? A se juntar aos inimigos? A resposta não é clara, mas existe uma pista. Outrora um matador de dragões, o antigo rei e deus da guerra, domou um dragão tempestuoso com o qual havia travado uma vida de batalhas. Este milagre é provavelmente um relato da conexão dos dois. A história entre os dois não é explicada com detalhes, mas talvez depois de muitas batalhas, os inimigos mortais de alguma maneira podem ter estabelecido um tipo de comunicação, um sentimento estranho que nem mesmo os Lordes saberiam explicar. Sentimento esse que levou o herdeiro do reino a trair o todo poderoso rei e lutar ao lado do seu aliado inusitado em inúmeras batalhas. O rei sem nome, aliado dos dragões ancestrais, lutou ao lado do dragão tempestuoso em incontáveis batalhas. De qualquer maneira, o rei sem nome e seu fiel aliado, depois de muitas batalhas juntos, hoje vivem em um lugar praticamente secreto, longe de guerras e perseguições. E o rei sem nome, de alguma maneira querendo honrar seu pai, se assemelha fisicamente a ele. Música Escondida atrás de um sino sagrado em um lugar secreto, o filho do poderoso Lorde descansa, e mesmo sem nome, ele jamais será esquecido. Música 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 Música